E aí seus puto! Tô usando, então pessoal eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Eu meio que não tô trazendo, eu tô só pra falar que eu vou voltar a gravar e pá Esse vídeo vai sair sem edição e tal Mas eu queria saber vocês o que que gravo, o que que vocês mais gostam aí no canal, sei lá Tipo, Survival Games, Skywars, tal Então eu só trazendo Survival Games, eu quero saber o que vocês gostam, o que que vocês querem que eu traga pra vocês Então é isso, comenta aí que é nóis, valeu, valeu E fui...